Vamos ver agora qual é a boa notícia que mais chamou a atenção durante a semana, com a Patrícia Biasi. Quanto tempo você leva para resolver o bom e velho cubo mágico? Lembra desse brinquedo? No comecinho dos anos 80, ele chegou ao mercado e virou uma febre mundial. Uma espécie de quebra-cabeça em forma de cubo, com quadradinhos coloridos para todos os lados. Branco, amarelo, azul, verde. E o jogo era embaralhar esses quadradinhos e depois tentar arrumá-los de novo pelas cores. Quanta gente já passou horas intermináveis tentando solucionar aquele misterioso quebra-cabeças totalmente em vão, hein? Originalmente, o brinquedo foi batizado de cubo mágico, mas em 1980, seu nome foi trocado para cubo de Rubik, em homenagem ao criador, o húngaro Erno Rubik. Bom, mas o que tem a ver esse quebra-cabeças com a boa notícia de hoje, hein? É que tem uma garotinha no sul do Brasil, de apenas 4 anos de idade, que dá um show resolvendo o cubo. E deixa qualquer adulto com vergonha do próprio desempenho, viu? Vamos ao vídeo. A pequena Yanni Chan, quando ainda tinha 3 anos de idade, conseguiu resolver um cubo em apenas 47 segundos e ganhou sucesso na internet. O cubo mágico de Rubik fez muito sucesso nos anos 80 e, por um tempo, havia caído no esquecimento. Mas, em 2006, Hollywood contribuiu para o brinquedo virar novamente um fenômeno. O personagem brilhante, mas de pouca sorte, interpretado por Will Smith no filme A Procura da Felicidade, resolve um cubo mágico de Rubik em menos de 2 minutos, depois de ver o brinquedo pela primeira vez. No filme, baseado em uma história real, Will Smith faz o papel de Chris Gardner, que está tentando conseguir um estágio numa firma de São Francisco. Ele resolve o mistério para um dos diretores, mostrando que, apesar de ser pobre e sem recursos, é inteligente e capaz. E foi esta cena, passada em um táxi, que fez com que o cubo mágico voltasse ao mercado e caísse no gosto popular. Mas, conseguir o que Will Smith fez questão de aprender para fazer o filme não é para qualquer um. Hoje, com 4 anos, a garotinha Iani Chan, que vive em Curitiba, no Paraná, faz o que muita gente bem mais velha jamais conseguiu fazer. Ela é a mais jovem participante de um campeonato oficial de montar cubos mágicos. A menina move as mãos rapidamente. Em menos de um minuto, ela agrupa corretamente os blocos coloridos do brinquedo. Em um outro vídeo, ela resolve o cubo com apenas uma das mãos. Com a mão direita, leva apenas 1 minuto e 26 segundos. E com a mão esquerda, 2 minutos e 58 segundos. Pois é, o físico Tyson Mau, de 22 anos, não era nem nascido quando o brinquedo foi inventado. Mas, ele é expert no assunto e foi contratado para ensinar Will Smith a resolver o quebra-cabeças para o filme. Há centenas de combinações possíveis, mas somente uma delas faz com que cada um dos seus seis lados se complete com uma só cor. Bom, e essa foi a boa notícia de hoje. Jaqueto, Fabiana, voltamos com vocês no estúdio do Jornal das 22. Obrigado, Patrícia.